Está precisando de um PC foda? É na estúdio PC, meu irmão. Os melhores preços e o melhor atendimento. Link na descrição. Polícia rodoviária, polícia rodoviária, polícia rodoviária. O carro não tá legalizado. O cara está dando no som aí. Vou ligar o meu som também, parça. Uh! Perdeu! Seu lixo! Seu lixo! Perdeu por som do DG Gameplay, seu lixo! Lixo! Lixo, lixo, lixo! Perdeu, a montana perdeu pra nós, galera. Vixi, a polícia rodoviária, vamos fechar o porta-marca. Fechar o porta-marca, a polícia rodoviária embaça, mano. E aí, galera, tudo bem com vocês? Deixem gameplays aqui pra mais um vídeo. E sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de GTA San Andreas Modificado. Bom, galera, estamos aqui no Burger King. Vamos comer um lanche. É isso mesmo. Tia, desce um lanche pra nós aí. Desce um lancheiro aí pra nós aí. Um lancheiro aí. Esse lanche aqui mesmo. Vamos comer o lanche aqui, pá. Vamos comer. Dá mais um. Quatro lanchas a gente comeu. Esse cara aqui come pra caramba, véi. Esse cara aqui é hardcore. Toma aqui hoje com o neguinho do cacheta. Hardcore. Neguinho do cacheta aqui. Todo balaqueiro, pá. Neguinho do cacheta. Vai pro rolê hoje, galera. Sabe do quê? Mano, ó. Vamos pro rolê de Celta, moleque. Vamos pro rolê de Celta. Vamos ver mais o nosso Celta aqui que a gente vai pro rolê hoje. Vira a câmera, DG. Vira a câmera, DG. Tá aí o carro do rolê hoje, galera. A naveira aqui. A gente vai pro rolê. Abre o porta-mala e deixa o som batendo bem forte mesmo. Faz muito. Sai daí. Sai de cima do meu carro. Sai de cima do meu carro. Sai de cima do meu carro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou tá todo mundo pra correr aqui. Vai, some, 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 some. Faça, 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 faça. Faça, 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 faça. Carai, pô. Ô, louco. Bem de boa aqui com o meu carro aqui. Os caras chegam encostando, fi. Aqui não é banco de praça, parça. Ah, deixa eu mostrar o meu carro pra galera aqui, pô. Essa música é louca, galera. Música pesadona, moleque. Saca só. Esses são os... Nossa, mano. Tá lindo. O nosso Celta, velho. Tá lindeira demais. Nossa Senhora, DG. Desse jeito as vidas não aguentam, moleque. Desse jeito as vidas não aguentam. Saca só, galera. Nossa, mano. Bom, galera. Chega de enrolação. E vamos pro rolê com esse celteiro aqui do Júlio Cossielos. Olha, não é do Júlio Cossielos, não. O Júlio Cossielos tem uma savira agora. Mas o Júlio andava de Celta até esses dias, mano. O canal dele é super grande mesmo. Mas ele andava de Celta, mano. Tem muitos youtubers aí hoje que já estão de Camaro. Comenta aí, youtuber, que você acha que tá de Camaro. Deixa o seu comentário aí. E é muito importante também que você deixe o seu carro que você quer que o Tyco esteja gravando. Mas lembrando, DG, eu já pedi o carro, você não gravou até hoje, galera. São tantos pedidos que eu acabo não dando pra ver todos, não dando pra realizar todos. Então, continua comentando se ainda não realizei seu pedido, se eu ainda não gravei com o seu carro. Continua comentando que eu vou estar trazendo o seu carro pro rolê, né. Porque se eu for fazer de todo mundo, mano, vai dar 20 vídeos num dia só, né, mano. Ó, ó. Vamos pro rolê com o sonzeiro, galera. E é isso, mano. Bicho, o homem embaçou, o homem embaçou. O homem embaçou, o homem embaçou. Vai parar, vai parar. Sai, 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 sai. O homem embaçou com o som, galera. Ó, ó, a rocã chegou. Vamos cair fora, velho. Vamos cair fora, vamos cair fora. Que o homem tá embaçando com nós aí, ó. Vamos tirar o desfoque, galera. Tá com desfoque. Muta no carro, esperto. Ó. Ó, louco, tio. O que que essa vozinha tá fazendo aí? Ó Toma Toma nos ouvidos, seu vacilão Ai, qual é? Matou? Matou o cara, a polícia matou o cara Ixi, mano, olha essa saveira aqui, galera Olha que tantos são Olha que tantos são Vamos tirar um racho, Gilzão, ó Abriu no porta-malas na frente da polícia aí A polícia tá toda nervosa Imagens aéreas, gente, ó A polícia bateu lá, galera, ó Tá querendo pegar o Celta, mas não tá conseguindo pegar o Celta, mano, ó Ó o neguinho do cachê tá chavinha, hein Cê é louco, cachoeira Desse jeito assina não aguenta, neguinho do cachê Desse jeito assina tudo vídeo agora lá, cuzão Ô louco Olha só, velho Celta tá muito bonito, galera Lembrando, o download dele tá na descrição, o download do jogo Tem bastante conteúdo na descrição Tem vídeos também que eu gravo, se você for novo aqui no canal Tem outros vídeos que eu tô gravando Gravo vários casos aí E é isso, mano, vamos pro rolê, mano, ó Vou tocar de música, velho Outra música Outra música Aí, esse som aqui A música do espirão Ixi, a polícia, a polícia, a polícia Polícia Não embaçou, não A polícia lá embaçou Não é porque a polícia tava com isso Tava estressada, né, velho Oh, não Shit Passamos muito rápido na louvada, pô Galera, vamos cair pra Los Santos, mano Nossa, tá dando pó no Celta, DG Tá dando pó no Celta, DG Vamos cair pra Los Santos, eu entrei na pista errada Com licença aí, obrigado, obrigado Tô de rodê na sua quebra As mina peri, nós requebra Eu, moleque Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Estraladão pra Los Santos Vamos Vamos instalar um Turbeira nesse Nossa, mano Nossa, velho Qual que eu bati no Celta Qual que eu bati não Eu bati, né Quase que eu capotei o nosso Celta Deixa eu ver Eita, tizão Fecha o nóis mesmo, parça Vai acabar com o nosso Celta Os caras cortando de gira aí, ó Olha aí, que trânsito, velho Parece que tá andando de moto Fazendo corredor Polícia rodoviária Polícia rodoviária Polícia rodoviária O carro não tá legalizado O cara estrando no som aí Vou ligar o meu som também, parça Uh! Perdeu! Seu lixo! Seu lixo! Perdeu por som do DG Gameplay Seu lixo! Lixo! Lixo, lixo, lixo Perdeu, a montana perdeu pra nós, galera Vixe, a polícia rodoviária Vamos fechar o porta-marca Fechar o porta-marca A polícia rodoviária embaça, mano Vixe, ó, ó Se faltou mesmo mandar parar, hein Ó, outra viatura ali, galera Vou pôr da viatura, hein, galera Pôr da viatura Ô, louco, mano Vou pôr da nova viatura Da polícia rodoviária Na pista Que eu rolei na pista Cabuloso, ó Ó A milhão senti da Los Santos É isso mesmo Senti da Los Santos Vamos colar em Os Santos Vamos estralar um turboeira Vixe, mano Ah tá Pensi que os homens iam baciar com nós E agora? Vamos trocar de música Não, vamos colocar a música mais de boa Não, não Tô de boa De ouvir Também tô suave De um camarote Vixe, vixe Caraca, o puxão O bololulô O faraó saiu da tumba Mas que beleza Vamos curtir esse som Vamos ver o que som pesado que é isso Vamos que vamos Raspando, hein Tá raspando legal, hein Tá raspando gostoso, hein, DG Freio, freio Caralho, moleque Que bicho O cara desmaiou, mano Caralho, mano Eu bati na traseira do cara O cara levou um puta Que parau, mano O cara, nossa, mano Que dó do cara, velho Hoje eu tô fervendo Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Quer desafiar O DG não tá entendendo Vai botar caixota ardendo O The Simmers Vale de favela The Simmers O que que tem a ver com o The Simmers? Galera, tamo com o Celteira aí, ó Vamos instalar o Turbão Já tamo aqui em Los Santos Chegamos aqui já com estilo, ó Com baile de favela tocando Baile de favela, garotão Ó, os caras só tão assim Os caras da quebrada ali Só tão assim, ó Curtindo o baile de favela Cê é louco, DG Ô, louco, mano DG tá subindo não, velho Eu vou subir devagarzinho aqui, ó Ela veio quente Nossa, tá lindo demais esse Celta, moleque Vamos instalar aquele Turbeira Vamos rebaixar mais o Celta É isso mesmo A gente vai rebaixar mais o nosso Celta Ô, louco, bicho Vai ficar raspando mesmo, DG? Vai ficar raspando Vamos colocar o Turbo Nossa Agora, galera, a gente tá de Turbão Vamos pausar a música aqui Pra gente ouvir o Turbão espirrar Nossa Vai pegar fogo, DG Vai rasgar Vai rasgar o combustível Vai rasgar o combustível Mas que beleza Vai estourar o tanque de combustível E vai acabar dando B.O, DG Galera, vamos tá trocando essas rodas aqui E a cor do Celta É isso mesmo Vamos tá trocando a cor do Celta E trocando as rodas É isso mesmo Vamos tá colocando aqui, ó Cor do Celta Vermelhinho Nossa, DG E as rodas, DG? E as rodas? Nossa, DG Roda preta, mano Roda preta Não tem roda preta, DG Nossa, que pena, hein, galera Mas essas rodas ficou hardcore, hein Caraca, velho O Celta ficou muito diferenciado Joga aquele baile de favela agora E hoje eu tô fervendo Ela vem Vamos passar no post, galera Vamos abastecer O nosso Celteira E finalizar o vídeo, né, moleque Espero que vocês tenham gostado E é isso Deixa aquele like Se você gostou Deixa aquele like E comente porque você gostou E se você não gostou Deixa o dislike Comente porque você não gostou Porque eu pretendo tá melhorando E trazendo conteúdo Pra agradar a todos, né, galera Galera É baile de favela Tom o judô da final E até o próximo vídeo Tchau 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 No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hacks E muita paciência Pra aguentar a zoação É moleque Eles zoavam Só sabia dar risada Falava com meus trampos Só rendia palhaçada Hoje eles vêm de chat Me elogiar Falar que é meu fã Que quer me encontrar GTA modificado Eu não sou rei Mas tem muito conteúdo Por aí que eu modifiquei Eu não sou mito Nem foda Nem rei